Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de veia, eu não vim da rosa Ou vinga, rosa, me vingarão Só pra foder você, eu já creio Condições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a vici Condições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Condições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições e saqueciais Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de veia, eu não vim da rosa Vinga, me vingaram só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver Quero um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Cora de pina, de pina, de pina, de pina Estranho, 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 estranho Estranho, 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 estranho Estranho, 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 estranho Vinga, me vingaram só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver Quero um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Eu tô conexão E só conexão E tá conexão Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Não se compara, não somos igual a ficção Não se compara, não somos igual a ficção E tá conexão E tá conexão